São Paulo, paraquedismo, vamos lá, primeira passageira do dia, Francisca, tá toda amarradona aí, fala aí Francisca, como é que tá? Tudo bem? Quem é que veio saltar com você hoje? Eu, Rodolfo Cristiane e o Matheus. Aê, beleza, a ideia foi de quem? A ideia foi da Cristiane. Tá lá, arrumou três amigos corajosos, hein, tá toda pronta, entendeu o treinamento direitinho? Bora lá, eu sou o Gris, eu vou levar pra mim, vou voltar de baratela na São Paulo, para que a gente vamos voar agora, céu de brigadeiro hoje, ó. E aí 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 But if you close your eyes We were caught up and lost in a world of hope In your hearts, the dust set on the rise And down in the city that we love Great clouds roll over the hills Bringing down your swivel But if you close your eyes Does it always feel like Without a being changed at all And if you close your eyes Does it always feel like You've been here before How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Yeah, good job Yeah, good job What are you? Yeah, good job Come on But if you close your eyes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.